A Casa do Tambor de Crioula entrou na programação do pré-Carnaval do Governo do Estado. Por aqui passaram dois grupos que animaram a noite mostrando a força da tradição do Tambor de Crioula do Maranhão. Ao serem inseridos oficialmente na programação do Carnaval, só reforça esse trabalho de empoderamento, de respeito a essa tradição. O Tambor de Crioula é uma manifestação que pode existir em qualquer época do ano. Ter os grupos também no Carnaval é importante na valorização da cultura popular maranhense. O Tambor de Crioula é uma manifestação típica maranhense e ela transcede todo o tempo. Então a cada momento é importante que a gente participe desse movimento aqui da Casa do Tambor. Legenda Adriana Zanotto